Olá, galera! Beleza? Sou Caão Teixeira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal. E está começando mais um vídeo. E hoje é mais um react reagindo a Vitor Fernandes. Sim, mais um react reagindo a Vitor Fernandes. Faz um tempinho que eu fiz o react reagindo a Vitor Fernandes. Reagindo a música, dá um balão nele. E aí eu pensei, vou escolher uma música para eu fazer o próximo react reagindo a Vitor Fernandes. E aí por isso que eu escolhi a música Isso É Amor, que é a música do Vitor Fernandes de Dois Meses As Atarais. Que eu não fiz react reagindo a essa música. Poderia ter feito, mas o que eu estou fazendo agora. Inclusive, a série reagindo a Vitor Fernandes está acabando. Enfim, mas estou fazendo mais um react reagindo a Vitor Fernandes, porque estava precisando. Porque você sabe que eu só vou fazer react reagindo a Vitor Fernandes, só quinta-feira. Só quinta-feira. Para que, né? Para que? O que eu vou fazer com Vitor Fernandes? Com Vitor Fernandes? Pô, vou fazer react reagindo a Vitor Fernandes na Vitor Fernandes. Quinta-feira. Para que essa pressa de fazer react reagindo a Vitor Fernandes? Na Narnadinho. Pô, o pior que o único react que eu fiz reagindo a Narnadinho. Não sei se era, não sei se eu fiz aquele react reagindo a Narnadinho dele. Tipo, né? Vendo o que tem naquela pinhata de Narnadinho. Aquele react ali deve ter uns 12, uns um mês atrás que eu fiz aquele react. Eu vou fazer o próximo react reagindo a Narnadinho só quinta-feira, tá bom? Porque, né? Tem muita coisa para fazer. E para fazer vídeo neste canal, tá bom, galera? Deixar muito like no vídeo. Se inscreva no canal. Vamos a 100 inscritos. Se eu quero bater 100 inscritos no final do mês de março. Não quero bater 100 inscritos agora não. Quero bater só no mínimo 30 de março. Quero bater 100 inscritos, tá bom? Beleza? Deixar muito like no vídeo. Se inscreva no canal e me siga nas minhas anéis sociais. Instagram, TikTok e é isso. E vamos nessa. Bora começar então. Sem rolação, bora ver essa música que é Isso é Amor. Eu já vi essa música, já escutei. Mas não fiz react porque não teve tempo. Na época tinha outro vídeo para eu gravar para esse canal. Eu já vi essa música. Eu acho que eu estou apaixonado, faço a noite acordado pensando em você Quando te vejo enquanto tudo tá pulado com sorriso e só sabe que é você ouvir Mas quem eu tô tentando enganar, sigo meu coração só chama o teu nome Tô com a vontade louca de te abraçar, acaba logo com esse medo e vem me amar Vem pra mim, sem você não sei quem sou Vem me amar, vem pra mim, só sei que isso é amor Vem pra mim, sem você não sei quem sou Deixa o like aqui no canal, deixa o like, meto de like, só sei que isso é amor Eu acho que eu estou apaixonado, faço a noite acordado pensando em você Quando te vejo enquanto tudo tá pulado com sorriso e só sabe que é você ouvir Mas quem eu tô tentando enganar, sigo meu coração só chama o teu nome Tô com a vontade louca de te abraçar, acaba logo com esse medo e vem me amar Vem me amar, vem pra mim, sem você não sei quem sou Vem me amar, vem pra mim, só sei que isso é amor Vem me amar, vem pra mim, sem você não sei quem sou Depois que eu fiz o react, reagindo a Vitor Fernandes, que é dar o balão nele, aí depois que eu fiz esse react, esse vídeo, né, reagindo a Vitor Fernandes, eu nunca mais fiz react que a Vitor Fernandes, todo dia que eu voltei, fazer react que a Vitor Fernandes já, e aí voltei, né, pois aí, ó, então toma aí, react reagindo a Vitor, faça seu primeiro pedido, não é? Mas é isso, mano, fiz mais um react reagindo a Vitor Fernandes, né, depois, né, que eu fiz aquele react reagindo a Vitor Fernandes, né, depois que eu posto aquele vídeo, eu nunca mais fiz react reagindo a Vitor Fernandes, né, calma, calma, demorou um pouco pra fazer react reagindo a Vitor Fernandes, sim, demorou um pouquinho pra fazer react reagindo a Vitor Fernandes, sim, demorou um pouquinho pra fazer react reagindo a Vitor Fernandes, é isso, galera, deixa muito like no vídeo, Gostou do vídeo, deixa muito like no meu vídeo E compartilha o vídeo, né E é isso, e até a próxima Fui, tchau